Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Deves, com apoio da Clínica Dr. Wilson Deves, da Costaneira, da Casa Nostra, do Salão do Vavá, da Loja Veste Bem, da Ótica Rasa, do Colégio Madre Bárbara, também das Bebidas Fruc e das Lojas Sertel, recebe hoje o nosso consultor de moda. Todo mundo já diz que ele é o consultor de moda TV Informativo, Thalil Favá Duarte, também Grace Quiminasso, que é esteticista, e Andrea Arendt, que é dentista. E nós vamos falar hoje, gente, de um tema muito bacana, que trata da questão do cuidado da mulher, dessa questão da saúde, da vestimenta, porque é um tema que sempre nos acolhe bem e a gente pode refletir sobre uma parte da vida que é tão importante, que é a saúde, a elegância, o cuidado. Sejam bem-vindos. Vavá, nosso consultor, como é que você está vendo essa história do cuidado da mulher? Você é um homem que milita há tanto tempo nesta questão. Bom, a mulher, eu acho que em determinados sentidos, ela está bem adiante, à frente, e outros, eu acho que ela perdeu algumas essências pequenas, que ela não está se tocando. Um determinado exemplo do cuidado com o cabelo. A gente vê muita loira no contexto geral. Ser loira é uma coisa que eu sempre falo para todas as mulheres e que elas não entendem. Loira custa caro. Ser loira custa caro. Um, porque você tem que redobrar os seus cuidados com o cabelo. E uma das coisas que eu acho que a mulher ainda não aprendeu é cuidar do cabelo. Por exemplo, às vezes elas dizem assim, ah, mas eu estou usando uma máscara da Esther Lauder, que é maravilhosa. É maravilhosa. Ah, mas não está dando resultado. Como não está dando resultado? Como é que você faz? Ah, eu aplico assim. Não, queridinha. Máscara de tratamento. Se enluva o cabelo. Aí elas pegam e jogam a máscara em cima da raiz do cabelo. Elas querem que dê resultado nas pontas secas. Eu acho que há um pouco, bastante, aliás, nem um pouco, um conhecimento maior, até de lavar o cabelo de uma mulher. Porque um cabelo, quando você passa uma máscara maravilhosa, você enluva, você pega mecha por mecha, a cutícula dela é aberta. Então, na verdade, você massageia mecha por mecha, deixa um tempo de pausa, aí depois você lava. E não pegar simplesmente na cabeça e esfregar e deu, achando que vai dar resultado. Pode aplicar a máscara mais maravilhosa, mais cara do mundo, que não dá resultado. Então, eu acho assim, as mulheres estão colorindo demais hoje em dia, bastante. Mulher natural, você não enxerga mais, é muito raro. É uma em um milhão. Só que eu acho que cuidados têm que ter redobrado, principalmente nas loiras, que eu vejo que há bastante dificuldade. Aí, de repente, eu me deparo lá com uma criatura loira, que parece uma erva de bicho com cipó retorcido, e ela diz assim, vou lá no Vavá para me deixar maravilhosa. Meu bem, não tem. Para você ficar maravilhosa, você tem que ter todo um contexto já de antes. Você tem que começar a tratar o seu cabelo, não deixar uma vassoura, e chegar lá e achar que o cabeleireiro vai te deixar maravilhosa. Não tem mesmo. Gente, a Vavá da Sininho já está de mal comigo há muito tempo. Mas é bem isso mesmo, elas acham. Então, às vezes, você vê elas maravilhosas na noite. Ai, que cabelo maravilhoso. Queridinha, é assim, ou é a mãozinha de um cabeleireiro ali que ficou horas fazendo musculação, ou é a maldita chapinha. Aí dá o trucão. Mas, na verdade, o tratamento mesmo, quem colore, quem faz químicas, tem que haver um tratamento maravilhoso, e tem que tratar, e tem que saber passar os produtos. Não adianta você só comprar e jogar na sua cabeça. Então, eu acho que um dos maiores, um dos graves erros da mulher é o não saber tratar o cabelo, também a pele e vários outros sentidos. Mas eu acho que é um dos piores. Eu gostei de ter o início, porque vai trabalhando mais especificamente a sua atuação profissional, e depois a gente vai poder generalizar mais. Grace, você é uma mulher que trabalha estética, pilates, inclusive, um dos lugares que ela trabalha aqui, no Vale, é na clínica Dr. de Spa, do Ney Rafim. Isso. E esse cuidado todo, como é que você está vendo? Cada vez mais as pessoas colocando na sua agenda o cuidado estético, inclusive homens. Você tem clientes homens? Tem. E isso eu acho muito positivo, eu acho um ponto muito positivo, porque tanto as mulheres quanto os homens, elas têm que se cuidar para estar bem com elas mesmas, para estar felizes. Eu acho que isso é um ponto positivo, e que cada dia mais cresce a procura pelo embelezamento, pelos cuidados com o corpo, pela malhação também. E eu vejo como ponto positivo isso. A gente tem aqui, Grace, duas mulheres muito bonitas, um homem muito bonito, o Vavá, sempre fashion, elegante e tal. Esta história toda do cuidado, obviamente, no tempo que a gente vive, André, é essencial. A tua área também trabalha muito hoje, a odontologia é muito estética, não apenas funcional, etc. Também, a nível de saúde, a estética está incorporada à saúde, nesse sentido. O sorriso é o cartão postal de todo mundo. Então, o sorriso, até antes ela estava falando, nossa, eu fiquei impressionada, os dentes dela são lindos. Então, querendo ou não, a pessoa pode ser horrorosa, mas se ela tiver um sorriso bonito, ela já vai conquistando, ela já vai abrindo portas. E uma coisa que o Vavá estava falando, que eu acho super interessante, assim, pontuar, que a pessoa, cada mulher, ela tem que se conhecer. Ela tem que saber como é que é o seu cabelo, o que vai funcionar no cabelo dela, ela tem que conhecer a pele dela, ela tem que saber qual é a maquiagem que vai funcionar, qual é a base que funciona, porque talvez a base que eu vou usar não vai ser a base que vai funcionar bem para ela, falando de maquiagem. Então, a mulher, ela tem que ir para a frente do espelho e ela tem que saber o que fica bem nela, ela tem que se conhecer. Só assim, porque a mulher, ela não nasce bonita, ela se torna bonita. E hoje em dia, a gente tem tantas maneiras, formas de se conseguir características e tudo mais para, por exemplo, os blogs que a gente estava falando antes. Hoje em dia, se você quiser, você pode ter uma série de informações, para você te transformar em uma mulher bonita. Você não precisa ser uma mulher bonita. Você tem todas as informações possíveis, desde o cabelo, da pele, da maquiagem, da forma de se vestir. Então, acho que isso a gente pode desenvolver muito bem se a gente vai atrás da informação. E a informação está aí, é só a gente buscar. E outra coisa que eu acho que é importante, que hoje, eu vejo essa geração, a minha geração, acho que a geração que você também faz parte, essa geração dos 30 a 45 agora, é uma geração de mulheres que trabalham. Por exemplo, a minha mãe, ela ainda veio de uma época que ela foi criada para ser esposa e tudo mais. Nós já chegamos, a gente já faz parte do mercado de trabalho. A gente não tem tempo, entendeu? Uma agenda o dia inteiro para ficar à disposição do embelezamento. A gente precisa encontrar um dia, que é o dia da beleza, que geralmente é o sábado, né, Vavá? Vavá, que geralmente é o dia da beleza. Então, a gente precisa encontrar formas de achar dicas para facilitar isso no dia a dia e encontrar maneiras de introduzir na agenda diária, né, de cada uma, essa questão do cuidado pessoal, né? Porque além de esposa, de mãe, de profissional, a gente é mulher. Então, para a gente estar bem em todas as outras questões, tanto na profissão, como mãe, como esposa, como namorada, a gente precisa estar bem consigo mesma. E, para isso, a gente precisa se conhecer bem para conseguir botar isso para fora. Vavá, é interessante o que ela está dizendo, porque até pouco tempo atrás, os homens que não gostavam disso se sentiam meio sem o compromisso de estar se arrumando, de estar se cuidando. Mas isso faz parte da vida hoje moderna. Não adianta, nós não podemos fugir. Há algumas essencialidades neste contexto de vida, e um deles é o cuidado. Essa preocupação que se tem, você tendo a preocupação e tendo um bom profissional, você garante, como diz a Andréia, muitas mudanças? Com certeza. Eu acho que, no contexto geral, o homem hoje, na verdade, se você for olhar profundamente, por exemplo, numa praia, você vai ver que os homens estão mais depilados do que as mulheres. Eu acho que as mulheres se perderam um pouco. Não estou generalizando. Um grande número das mulheres estão trabalhando demais e esquecendo de ser femininas. Se você olhar na praia, você vai ver homens que realmente se cuidam, você vai ver eles melhores depilados do que as mulheres. Em todos os sentidos. Peito, nas axilas. Eu acho que as mulheres, na maioria delas, claro, não é um caso de uma mulher que ainda está à procura, está na caça. Então, é diferente. Agora, aquelas que já estão acomodadas, já estão com o filho, ele que se vire do jeito, da maneira que dê. Eu acho que, num grande contexto, eu vejo isso. Eu acho que falta a mulher voltar a ser feminina novamente. Eu acho que ela se perdeu bastante na jogada. uma grande maioria da parte nova, eu acho que elas se perderam muito no sentido de ser mulher. Por quê? Elas juram que hoje, elas colocando, fazendo um visual vulgar, elas vão atrair olhares masculinos e elas estão esquecendo do essencial de colocar um vestido adequado que realmente valoriza o corpo dela, de uma maquiagem legal. e daí elas pensam assim, aquela funkeira está com o olho negro desse tamanho, deu certo, tem um monte de bofe atrás delas, eu vou nessa. Não é por aí. Eu acho que, não sei, não é a minha especialidade, mas acho que, no contexto geral masculino, uma mulher elegantemente vestida, como ela aqui no caso, chama muito mais atenção e os olhares, eu acho que atiça muito mais a imaginação dele do que com um vestidinho, por exemplo, que a gente está acostumada a ver lá em cima, aquele olho negro, aquele cabelão assim, jogada franjona do lado e se achando. Eu acho que a mulher, um pouco ela se perdeu com o passar do... Eu acho que também tem a ver com a mídia, começou a se cultuar muito funkeiras e até aquelas meninas de favela que se vê em novela. Porque, assim, muitas pessoas, talvez sem conhecimento, colocam, por exemplo, não me lembro mais o nome da personagem, numa da novela das oito, que ela é lindinha e ela é de uma favela e ela é toda periguete, assim, no sentido. Então, eu acho que elas se perderam um pouco o foco, entendeu? E aí eu acho que falta um pouco elas parar e pensar, não, eu tenho que começar a me conhecer, como ela mesmo falou. Eu acho que você tem que começar a te conhecer. Ah, para ela deu certo ali, tem um monte de cara atrás dela, para mim não dá. não estou com aquela perna, não estou com aquele seio, não estou com aquela bunda maravilhosa, entendeu? Eu acho que a mulher não pode muito copiar, eu acho que ela tem que olhar no espelho é essencial, olhar e se conhecer. Eu tenho um seio bonito, vou valorizar meu seio e vou atirar com as minhas armas que eu tenho. Aliás, nos programas de moda, na opinião, você sempre, quando prepara todos os looks, é ele que faz todos os looks, você que nos acompanha já sabe, junto com as gurias da Veste Bem, que é uma equipe que tem dado todo o suporte para os desfiles acontecerem, eu vejo que uma das tuas essencialidades no vestir é valorizar aquilo que você tem de melhor. Sim, a gente pega corpos reais, na verdade, gordas, magras, altas, ouçudas ou não, e tenta, e trabalhamos em cima da valorização de um ponto, porque toda mulher tem um ponto que, na verdade, sobressai. eu acho que você tem que pegar aquele ponto e ali fazer valer e aparecer naquele ponto ali. Só que eu acho que a mulher se perde muito. Ela estava falando do site. Maravilhoso o site de consulta. Eu consulto horrores, eu vivo no Google, eu acho maravilhoso. Só que uma coisa é você olhar um site de maquiagem, por exemplo, da Julia Petit, que elas gostam muito, e saber a colocação dos produtos no rosto. Outra coisa é você olhar por cima e não treinar e jogar isso aí para a rua. Na verdade, quando eu saio para a rua, eu fico, às vezes, até horrorizado com esse sentido. Porque, assim, você quer uma maquiagem mais elaborada? Procura um profissional. Tchau.